Parararara Tornava-se de cantor, cantilha de amor Com força de Deus venceu Essa pequena baleia Com uma nina e rei E hoje a cantar Em cada canção Para o mesmo lugar Em meu coração Criança que fui E hoje sou E nada mudou E hoje a cantar Não podes esquecer Naquele lugar Que tem que mexer Não podes currar Aquele cantinho E agora Os sonhos do menino Nem a vida que eu quis Nem sempre feliz Mas é a vida que escolhi Infeliz no amor Mas não podes currar o cantor A vida dela quer pedir Se eu pudesse voltar Eu não os a sonhar Para o mesmo Podem crer E aquele cantinho E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Para o mesmo lugar Em cada canção Criança que fui E hoje a cantar E hoje a cantar Não podes esquecer Aquele lugar Aquele lugar Que eu vivo Nascer Para o mesmo lugar Aquele cantinho Os sonhos do menino E hoje a cantar